Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Fala, galera! Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleito2, chegando com a escalação da quarta rodada, seleção dos jogadores bons e baratos. Nosso time que está surpreendendo a cada rodada em valorização. Esse time que eu vou mostrar para vocês já tem uma média de 23 cartoletas por rodada de valorização. Então vale a pena você ficar de olho e vamos lá passar alguns recadinhos super rápido e já partir para a escalação. O primeiro recadinho, como eu sempre passo para vocês, deixa o like, sapeca o like, solta o dedo aí no like sem dó para ajudar. Nós estamos batendo quase 6 mil likes por vídeo, eu fico muito feliz por isso, sinal que vocês estão gostando das dicas. Deixa o like, se você não é inscrito no canal, não conhece, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho também que você vai se inscrever e clica no sininho para você ativar as notificações e ficar por dentro de tudo sobre Cartola FC. Outra coisa importante de falar para vocês é que muitos estavam pedindo para fazer um sorteio da camisa do canal. Eu conversei com o Alexandre da Abadá Brasil e nós decidimos fazer um sorteio da camisa personalizada do Cartola FC do canal para vocês. Então corre aqui no Instagram, eu vou mostrar para vocês, está bombando aqui no Instagram. Se você olhar aqui, eu já postei lá no Instagram, então é o sorteio de uma camisa. Você só precisa entrar no Instagram, seguir o Instagram do canal e marcar 5 amigos que jogam Cartola FC. Já tem muita gente concorrendo. Essa camisa aqui é a minha do canal, do jeito que eu gosto, do jeito que eu pedi para ele. Personalizei aqui atrás com o símbolo do canal, tem o número 82 e meu nome aqui, eu acho que dá para ver. É super bonita, super confortável também, de uma grande qualidade, você vai se surpreender muito. Então entra lá no Instagram, marque seus amigos e concorra a uma camisa. Pô, Gleitson, mas eu não quero contar com a sorte, eu quero comprar a minha. Inclusive essas aí que eu coloquei na arte são modelos de um rapaz que é sócio, inclusive do canal, que ele comprou para ele e para a esposa dele, ficou top demais. E aí se você quiser comprar a sua, o telefone do Alexandre está aqui na descrição do vídeo e está aqui na arte do Instagram também, só você chamar ele no WhatsApp ali e falar Pô, Alexandre, eu quero uma camisa do meu time do Cartola, desse jeito aqui. Ele vai ajustar bonitinho para você e vai enviar pelo correio para todo o Brasil. O preço da camisa é baixíssimo, mais o frete. Então vale a pena você ter esse presentão aí na sua casa. E se você quiser presentear alguém, também vale a pena, porque como vocês estão vendo na imagem, as camisas ficam muito bonitas. E o link das redes sociais também está aqui na descrição do vídeo. E passando aqui embaixo, rolando aí, é só você entrar no Twitter, Instagram e Facebook do canal. Agora chega de recadinho, vamos falar da escalação da seleção dos bons e baratos. Galera, fechamos 70 pontos, 85 pontos. Lembrando que esse time aqui é um time barato, antes que vocês falem Nossa, mas 70 pontos com um time custando menos de 100 cartoletas, malandrão. Esse time aqui já tem 170 cartoletas, tá? Se você precisa de cartoletas, segue esse time aqui. Média de 23 cartoletas por rodada. E o time não pontuou tão mal assim não, viu? Até que foi relativamente bem esse time aqui. Poderia ter sido melhor, mas foi 70,85. Os mais escalados até o momento é esse de Cleio do Corinthians, Rodriguinho, que todo mundo está falando que não joga no domingo. Mas enfim, está aqui, Rodriguinho do Corinthians e o Gilson Cleina da Chapecoense. O time que eu estou escalando é esse aqui, galera. Eu já deixei ele montadinho para vocês, para não ser um vídeo muito demorado. O primeiro que eu vou colocar aqui é o Fábio. O Fábio custa 7,68 cartoletas. O Fábio, ele é o goleiro titular do Cruzeiro, obviamente. Não jogou na última partida, onde jogou o Rafael e foi muito bem, diga-se de passagem. É um jogador que não está caro. Pode ser que valorize. Joga em casa contra o Botafogo. O Botafogo é um time muito rápido no contra-ataque. Isso pode propiciar aí defesas difíceis do Fábio. Na pior das hipóteses, eu estou acreditando que ele consiga mexer... mexer não. Que ele consiga manter aí o SG. Então o Fábio será o goleiro, mas outras boas opções, de repente, é o Douglas, também do Bahia. Pode ser uma opção interessante. Se você tiver mais cartoletas, o Jailson ou o Vanderlei é sempre uma boa pedida pensando em defesas difíceis. Na zaga, galera, os três melhores zagueiros vão ser realistas. É Balbuena, é Hever e é Jeromel. Mas se você não tem tantas cartoletas, você pode vir de Arboleda e Dedé. O Dedé está voltando em forma aí, mas também vem se posicionando muito bem. Eu estou acreditando, inclusive, que o Dedé consiga marcar um golzinho de cabeça aí nesse retorno dele. E pode dar muitas alegrias para a gente. O Arboleda, eu acho que ele vai na mesma linha. O São Paulo é um time que está se estruturando melhor ali com a Guirre, mas ainda vem levando alguns gols bobos, né? Inclusive contra o Fluminense tomou um gol do Pedro no lance que o Arboleda estava aí, inclusive pediu falta. Mas o juiz não deu e o Arboleda é um cara que se apresenta muito bem, principalmente nos escanteios. Também estou apostando. É um jogo complicado contra o Atlético Mineiro, mas o São Paulo tem tudo aí para conseguir vencer aí e alcançar um bom resultado diante do Atlético Mineiro. Então são dois zagueiros bons e baratos. Porém, volta a falar, se você tem cartoleta, galera, é melhor investir lá em cima. Hever, Balbuene e Jeromel, que são melhores opções pensando em segurar SG e também pensando em fazer pontuações boas. Agora, nas laterais, eu vou fazer uma dobradinha do Corinthians, porque são dois laterais bons, baratos e que tendem a ir a valorizar, né? Você que precisa de cartoletas, você não tem muitas cartoletas, vale a pena ficar de olho nisso. O Corinthians pega o Ceará em casa, domingo, 11 horas da manhã. O Ceará que ainda não venceu, o Ceará que ainda não marcou o gol no Campeonato Brasileiro. O Ceará que vem se mostrando um time muito frágil jogando fora de casa. Então eu acho importante ficar de olho nesse jogo. Claro que ainda tem outras opções pra quem tem cartoletas. Pra quem não tem, o Sid Clay é uma boa opção numa lateral, o Mantuan na outra. E se tudo der certo, o Corinthians consegue manter o SG. Então é uma boa pedida aqui os dois. Meio campo, galera, eu tô colocando o Alisson, joga contra o Grêmio lá no Sul. Jogo muito difícil pro Santos, porque o Grêmio tem bom volume de jogo. Porém, existe a possibilidade do Renato Gaúcho não ir com força máxima. Aí abre um pouquinho aí de esperança pro Santos conseguir ali igualar. Claro, isso não significa que o Santos vá perder. Mas igualar na pressão, na posse de bola. O Alisson é um bom ladrão de bola. E isso daí tá dando pra ele, pra quem não sabe, ele tem uma média de 3 roubadas de bola por partida, né? Ele tem 6 roubadas de bola, o Santos jogou duas vezes, contra o Vasco foi adiado. Boa opção aí, fique de olho. Ele custa apenas 9,19 cartoletas. Outro que poucos estão falando aqui, galera, é o Everton Ribeiro. Na última rodada, se eu não me engano, ele fez 4,20, 4,10, 4 ponto alguma coisa. E aí, quando você olha o histórico dele, muitas pessoas falam, o Everton não tá legal. Não se assustem. Pra quem não lembra, eu vou contar aqui super rápido. Primeira rodada, 10 minutos de jogo, o Everton tomou o cartão vermelho. Num lance totalmente equivocado do árbitro, porque a bola bateu no rosto dele. Mas o juiz deu mão, deu pênalti e ainda expulsou o Everton Ribeiro. Na segunda rodada, ele cumpriu suspensão automática. E na terceira, jogando fora de casa contra o Ceará, ele conseguiu aí fazer 4 pontinhos. Duas roubadas de bola, mais alguns lances ali. Então, ele é interessante. Pensando que o Diego não joga nessa rodada, porque tá com uma lesão no joelho. Ele pode ser aquele homem de articulação ali, municiando ali o Ceifador, o Vinícius Júnior, o Paquetá. Dando continuidade no nosso meio campo, eu acho que vale a pena um investimento um pouquinho mais alto, que é o Thiago Neves. Claro, precisa também confirmar se ele realmente vai pra campo, mas o Thiago Neves ali, ele é um grande jogador do Cruzeiro no meio campo. Junto com a Rascaeta, são os dois caras que articulam, que finalizam e que aparecem na frente como homens surpresas. Então, eu tô acreditando sim numa vitória do Cruzeiro, tanto é que já tem 4 jogadores do Cruzeiro aqui. E ele pode ser aquele cara, vem batendo falta, fez um gol pela Libertadores de falta. Acho que vale a pena ficar de olho, tanto no Thiago Neves, como no Arrascaeta. No meio campo, eu acho que tem outras boas opções. Se o Rodriguinho jogar, ele é uma boa opção. O blanco do Atlético Mineiro, que muitos estão falando, é boa opção, mas tende a desvalorizar. Então, vocês têm que ficar de olho nisso. Outra boa opção também, claro, é o Paquetá. Só que o Paquetá tá muito valorizado. Se ele não fechar mais de 15 pontos na próxima rodada, sem contar com a pontuação de Capitão, óbvio, ele tende a desvalorizar e aí você perde algumas cartoletas que no começo do campeonato são preciosas. No ataque aqui, galera, eu tô indo com o Neilton. Inclusive, eu coloquei ele como Capitão. Não começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas dentro do barradão, o Neilton, digamos que é o dono do time. É o cara que articula as jogadas, é o cara que chama o jogo, é o cara que bate pênalti, é o cara que levanta a torcida. Então, eu tô apostando que o Neilton dessa vez vai conseguir fazer uma boa partida, desencantar e marcar um golzinho aí, se eu não me engano, diante do Fluminense. O Sassá, eu tô acreditando até na lei do ex, né? Enfrenta o Botafogo. Como eu falei, a lei do ex, ex-jogador do Botafogo, veio pro Cruzeiro, tá buscando o seu melhor momento. Fez dois gols, se eu não me engano, pela Libertadores aí no jogo de 7x0 contra a Universidade do Chile. E pode ganhar mais espaço aí no Campeonato Brasileiro, nesse jogo, diante do Botafogo. E pra fechar meu ataque, o Ellington Paulista, sem travante, já tem dois gols. Enfrenta o Paraná, que assim como o Ceará, vem apresentando uma fragilidade muito grande. São dois fortes candidatos a cair para a Série B. Ele é o homem gol, é o homem que define, é o jogador centralizado, é o Ellington Paulista. E pode ser aquele cara que vai marcar gols no jogo de segunda-feira. Eu tô em dúvida entre o Ellington Paulista e o Neilton como meu capitão. Mas o Ellington Paulista, por enquanto... Inclusive, eu vou deixar aqui, ó. Vamos colocar o Ellington Paulista, que eu acho que é mais seguro. O Ellington Paulista será o capitão. Pensando melhor aqui, né? Ele é aquele cara centralizado. O Neilton sai muito pra buscar jogada, mas o Neilton tem a vantagem do pênalti. O Ellington Paulista pode ser também uma boa opção aí. Até sexta-feira na live a gente define, né? Eu ainda tenho que pegar algumas informações deles. Mas o Ellington Paulista, a princípio, é o nosso capitão. E o Gilson Kleina será o nosso treinador. Lembrando que esse time tá custando apenas 91 cartoletas. É um time bem baratinho, galera. Na lateral, outro jogador interessante que eu tô vendo muita gente falar. E que pode surpreender. Eu não gosto muito, mas pode ser uma boa. Porque ter o mesmo perfil do Nino Paraíba é o apodida chapecoense também. Então, galera, pensando que nós precisamos ganhar cartoletas, pensando que nós precisamos de um time que consiga fazer uma pontuação legal, o ideal é você mesclar a seleção oficial com alguns jogadores dos bons e baratos e alguns jogadores que vocês têm na cabeça pra chegar ao time ideal pra você conseguir pontuar e ir bem na sua liga aí com seus amigos, na empresa, enfim. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sapeca o dedo, deixa o dedo no like. Vai lá pedir a sua camisa e também participar do sorteio na live de sexta-feira. E amanhã, em uma das redes sociais, tem live também, galera. Espero que vocês tenham gostado desse time aqui. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis. E amanhã, belaço. E aí, belaço. E aí, belaço.